Olha aqui eu, no meu cantinho pensando em nós dois E você sempre me deixando pra depois Quero ver quando você vai se entregar Porque eu faço de tudo pra gente dar certo Faço de tudo pra gente tá perto Quero ver quando você vai deixar rolar Então fica aqui que eu vou estar sempre do teu lado Nós dois juntos temos um caminho a trilhar Vamos sair em busca da felicidade Esquecer do resto do mundo nos aventurar Não me deixa sozinho não Sem você não sou nada Tô seguindo meu coração Quer ser minha namorada E eu sei bem lá no fundo que eu errei E sem pensar te desapontei Logo você que tanto me amava Eu te amei Como não vou amar nenhuma outra Teu jeito doce de beijar minha boca Sou teu jeitinho pra me deixar bem Então vem que só você aqui do meu lado Pra tudo mudar E um dia lindo e colorido se formar Sempre que eu sinto Aquele teu abraço Logo eu acordo e em saudade me disfarçou Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Então fica aqui que eu vou estar sempre do teu lado Nós dois juntos temos um caminho a trilhar Vamos sair em busca da felicidade Esquecer do resto do mundo e nos aventurar Não me deixa sozinho não Sem você não sou nada Tô seguindo meu coração Que esse é minha namorada